Vamos ao Rádio de Janeiro! Uma mulher foi feita refém pelo próprio namorado durante toda a tarde de hoje. Isso na zona norte da cidade. O rapaz atacou a vítima depois de um surto psicótico. Eu sei o surto que ele tem. Os detalhes ao vivo com ele. Rodrigo Assis, o amor está no ar. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, meu filho. Nós falamos... tem vídeo? Põe pra mim, vai. Ué, o Zé Lindo. Ué, namorado bom, que não roubou. Ué, desculpa. 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 Eu, desculpa. Eu, desculpa. Eu, desculpa. Eu, desculpa. Ué, desculpa. Ué, desculpa. Ué, desculpa. Já pensou? Um sniper ali. Uma luneta boa laser. Uma bala só. Ele nem ouviu o barulho. É a chave geral da vida. Este vagabundo acabou de sair da cadeia. Ele estava no semiaberto. Ele ganhou as vantagens que a lei dá, né? Para quem não presta. Tornou zeleira eletrônica. Duas dias que ele não aparece no presídio. A família ficou contra essa moça. Esse rapaz não vai com ele, não. Isso é um maconheiro, dador de caneco, ladrão, assassino, vagabundo, traficante. Tudo que não presta. Mas e o homem? Ele mudou, mamãe? Ele mudou! Eles pararam para lanchar e ela teve a infelicidade de dar conselhos para ele. Para com isso. Para com isso. Vamos viver em paz. Para com isso. Tu está vendo que a vida na bandidagem não dá certo. Para que ela disse isso? Para que ela disse isso? O machão ficou bravo. Olha a cara dele. Ele já tem cara de maconheiro safado. Aquele maconheiro dador de caneco. Nojento. Nojento. Isso na cadeia. Lava uma cueca dos companheiros que é uma beleza. Mas rapaz, um sniper aí. Um sniper. Gente, um sniper. Um sniper. Um sniper. Um sniper. A vida da moça estava em risco, não estava? Num país sério. Um sniper aí, né. Só dentro... Só? Posso? O senhor é que ele diga. Vou comandante. Né? Acunho Acunho Fogo, fogo, fogo Tá Tudo resolvido, pessoal Todo mundo pra casa, bora, bora, bora Lavar a lanchonete, serviço continua, segue o jogo Vamos embora, minha moça vai pra casa, nunca mais namoro um cabo safado Acabou Acabou, Brasil Acabou Não ia dar mais dor de cabeça pra essa moça Não ia gastar com a tornozeleira Do Estado, dinheiro do Estado Que tá rombado, o dinheiro tá rombado Por causa desses governantes Não ia dar dor de cabeça pros agentes Penanciais, nada Nada Ia custar apenas um caixão Pra família pagar, né, porque não é obrigação Não é não Ah, Brasil Difícil de resolver as coisas Eu, ministro da justiça Eu resolveria tudo isso Eu resolveria com maior facilidade Arma para o povo Arma para o povo Arma para o povo A Taurus tem que fazer uma promoção Sabe, a CBC tem que fazer uma promoção Sabe, olha Compre três pistolas, leve uma espingarda Uma coisa assim Não é Ganhe munição Gratuito Esse tipo de coisa Tu imagina a tua filha naquele lugar A tua filha Você que me assiste agora Da minha idade pra cima Que entende o que eu tô dizendo Imagina a tua filha agora, refém Na mão de um maconheiro desse Imagina E aí E aí E aí